Já havia muitos sinais de fascismo no bolsonarismo. Do eslogan eleitoral que copia o lema do integralismo, Deus, pátria, família, muito obrigado. o fanatismo maniqueísta da luta do bem contra o mal Uma luta do bem contra o mal. e o vínculo entre a figura do presidente e os símbolos nacionais, escancarado na apropriação das camisas da seleção brasileira. E na última quarta-feira, dia 7 de setembro, tivemos mais uma amostra desse fascismo. Foi com cenas como essa que na quarta-feira o presidente e candidato à reeleição sequestrou para si e os seus, apenas, a mais simbólica data cívica nacional. Mais grave. Ele fez isso abusando do poder político, usando um evento montado e custeado com muito dinheiro público para a promoção pessoal. Na reportagem de Rafael Moro Martins e Guilherme Mazieiro, você confere mais detalhes da micareta fascista de Bolsonaro. Leia no Intercept. Nas eleições de 2022, candidatos têm tratado temas tabus, como a liberação da maconha e o aborto, como armadilhas que levam à perda de popularidade, especialmente para candidatos progressistas. Por isso, há quem prefira abafar esses assuntos por enquanto. Abafa. Na coluna semanal da Carla Gimenez, logo entendemos que o avanço do uso medicinal da maconha torna o assunto inevitável. Afinal, enquanto progressistas recuam nos posicionamentos, conservadores reforçam o extremo preconceito moralista. Leia a coluna completa no Intercept. Parceiro de embaixador de Bolsonaro entra na campanha de Lula. Hussein Kalou é pesquisador de Harvard, especialista em relações internacionais e homem de confiança de Michel Temer, tanto que ocupou a Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo entre 2016 e 2018. Mas o que incomoda mesmo os aliados do Lula é sua relação com outro especialista da sua área, Marcos Degô, ex-secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa de Bolsonaro. A parceria entre Hussein Kalou e Marcos Degô levou à criação do Instituto Kalou Degô de Política Estratégica. A empresa foi encerrada em janeiro deste ano, logo após as primeiras tentativas de aproximação de Kalou com o PT. Como é a atuação de Hussein Kalou na campanha de Lula? Para saber, é só conferir a reportagem de Ricardo Galhardo no nosso site. Ele cresceu em um bairro sem saneamento básico de Taboão da Serra, em São Paulo, e viu em sua mãe, que lutava por direitos básicos, a sua primeira referência política. Essa é só uma parte da história do rapper Rico Dallassan, o primeiro entrevistado do Papo Reto, a mais nova série de conversas políticas do Intercept com artistas que representam a juventude, em especial a juventude periférica. Se você ainda não conhece Rico Dallassan, o nosso primeiro entrevistado, essa é uma ótima oportunidade para refletir sobre o mundo novo que o rapper propõe. O fato é emergencial, mas as nossas capacidades internas de processar o tempo e de criar mundos novos, ela não está afadada ao que está posto para a gente quanto à emergência. Nosso repórter Paulo Vitor Ribeiro conversou com expoentes do rap e do funk nacional sobre arte, política e vivências, com o objetivo de ouvir e amplificar suas vozes. O Papo Reto vai ao ar toda quinta-feira, no mês de setembro. Confere lá no nosso canal no YouTube. Vamos fazer uma pausa na cobertura das eleições para seguir com a nossa missão de noticiar outras pautas necessárias para a sociedade. Essa semana, publicamos uma reportagem sobre o entregador do iFood, Yuri de Souza Fontes, que morreu enquanto realizava uma entrega no Rio de Janeiro, em 15 de maio desse ano. Onze dias depois da morte, seu celular recebeu uma mensagem do iFood que dizia Tudo bem por aí? E, em seguida, um aviso de desativação da conta por má conduta. Leia todos os detalhes na matéria de Vitor Silva em nosso site. E para saber dos desdobramentos desse caso, dá uma olhada também no Notas, o blog do Intercept. Reportagens como essa do Vitor Silva, que denunciam abusos e negligência em relação aos direitos trabalhistas, você não vê em qualquer jornal, site ou revista. Isso porque uma matéria dessas não aparece entre um pop-up e outro, ou depois de um anúncio de página inteira do iFood. O que nos permite revelar a cara menos sorridente de empresas como o iFood é ser totalmente independente de anunciantes. Para que o Intercept continue assim, a sua doação é muito necessária. Se ainda não apoia o TIB, acesse hoje theintercept.com barra ajude e apoie a partir de R$ 5,00. Quantas notícias para uma só semana, né gente? Se você quer continuar se informando, se atualizando, é só voltar no próximo sábado, que tem mais uma edição do Resumo da Semana. Música 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 Música